De Pablo Neruê, do livro Antologia Breve, o poema Ode ao Livro. Livro Quando te fecho, abro a vida. Ouço entre cortados gritos nos portos. Os lingotes de cobra atravessam os areais. Descem para Tocopibia. É de noite. Entre as ilhas o nosso mar palpita com seus peixes. Toca nos pés, nas coxas, nas costelas calcárias da minha pátria. Toda a noite se atira contra a praia e, com a luz do dia, amanhece cantando como se despertasse uma viola. Por mim chama o bater deste mar. Por mim o vento chama e chama-se Rodrigues José António. Recebi um telegrama do sindicato Mina e aquela que eu amo, não lhes direi seu nome, espera-me em Bucalemú. Livro Tu não conseguiste embrulhar-me em papel. Não me encheste de tipografia, de impressões celestes. Não conseguiste encadernar-me os olhos. Saio de ti para cobrir o arvoredo com a rouca família do meu canto. Trabalhar-me tais incandescentes ou comer carne assada junto à fogueira nos montes. Amo os livros exploradores. Livros com bosco ou neve. Profundidade ou céu. Enquanto odeio o livro-aranha onde o pensamento foi dispondo arame venenoso para que ali se enrede a juvenil e circundante mosca. Livro Deixa-me livre. Eu não quero andar vestido de volume. Não venho de um tomo. Os meus poemas não comeram poemas. Devoram apaixonados acontecimentos. Nutrem-se de intempéries. Retiram alimento da terra e dos homens. Livro Deixa-me andar pelos caminhos com poeira nos sapatos e sem mitologia. Volta à tua biblioteca. Eu vou por essas ruas. Aprendi a vida da vida. Aprendi o amor com um só beijo. E não pude ensinar nada a ninguém senão quando vivi. O que tive em comum com outros homens. O que lutei com eles. O que exprimi de todos no meu canto.